A CIDADE NO BRASIL E o pai Jorge Alexandre Jorge Alexandre nasceu onde? Jorge nasceu na Síria E a mãe nasceu em Sorocaba Em Sorocaba É certo Quantos irmãos tem? Quatro Três deles estão aqui Então são irmãos A senhora como chama? Vitória E o senhor? Alexandre E o outro? José Eduardo Cadê? Estou trabalhando agora O que vocês fazem? Eu sou empresária Eu tenho um ateliê de doces finos Líbano, né? Síria Adela Eu faço doces em Sorocaba Mas estou aposentada Já trabalhei 35 anos Com educação E você que faz? Aposentada E o que fazia antes? Professora E o senhor? Aposentada O que fazia? Comércio De que? De a loja de imóveis usados Em Sorocaba Já fez alguma cirurgia? Já De que? Fiz raspagem de... Fiz... Cálculo renal Fuma? Bastante Tem filhos? Uma Treinta anos E a casada? Não Ela faz o que? Ela trabalha num consultório médico No doutorantismo Pérgico de Sorocaba A senhora é casada? Solteira Solteira Não tem filhos? Não E a senhora? Milma Milma Tem filhos? Três Três filhos Como se chama o seu marido? Júlio César Júlio César Júlio César Júlio César Júlio César partiu quando? Nove anos Morreu de que? Ah Ninguém sabe Descobriram Ele teve tudo lá na UTI Daí falaram que era coração diabético Ele não era diabético Um monte de coisa e... Provavelmente uma falência É No... Certidão de óbito saiu falência múltipla de óbito Mas até então não precisou-se um diagnóstico Foi pra isolamento O isolamento não saiu Mas não... Não descobri Não conclui Tossia muito, hein? Tossia 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 Laurie Tossia Tossias Númeras Tossia 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 nos pincelos altos de diabetes Qual comédica na família? Dois Os filhos dela São clínicos gerais, por enquanto E o pequeno está fazendo dermatologia É o do negro e o pequeno Os dois são Alguém morreu queimado na família? Não Acho que nem acidente De uma explosão Os seus pais que vieram lá na Síria Brigaram, vieram por um momento de guerra Só minha mãe Só meu pai que vieram na Síria Minha mãe é descendente de espanhóis Mas nasceu em Chorocaba E o papai veio de lá Mas nunca contou De alguma explosão De uma família inteira Mas veio fugido Para fugir Os turcos, é Eu tenho um familiar de vocês queimado Porque Pode ser de lá Mas eu apresento esse queimado Nessa época Nessa época Os turcos Perseguiam muito dos sírios E até turcos antropófagos Na região que meu pai morava Então vieram fugindo para cá Ele, a mãe, o pai E a família Três irmãos E o pai e a mãe E se erradicaram no rio Mas ele nunca contou De alguma coisa De expressão De queimado Quem é o sonângulo da família? Fala sozinho Acorda à noite E faz as coisas Andra na casa Domingo Que a gente tenha conhecimento Não Alguém mora em sítio lá? Não A minha avó Mãe da minha mãe Tinha E a gente E a gente Passava férias Só Mãe da minha mãe Mãe é de uma mãe Sítio lá Não Mãe é de uma mãe A minha mãe Vem o alvo Depois ele teve uma loja. Alguém teve indústria para dizer alguma coisa? Se industrializar alguma coisa? Não. Como? Indústria. Vocês pensaram lá? Mas não direto. Um tio e um irmão do meu pai no Rio. Mas a gente nem... Ele fazia essas coisas. Para ficar outras pessoas. Minha mãe teve muito. Tem 70 anos. E também foi uma morte assim... Estranha, né? Ficou muito estranho para nós. Porque ele visitava, ele morava no Rio sozinho. E visitava a gente. Uma, duas vezes no ano. Normalmente em período de Páscoa. Porque a gente... Eu e meus irmãos montavam loja de ovo de Páscoa. Então ele vinha normalmente nessa época. Desembarcou em São Paulo. Comprou a passagem do cometa para Sorocaba. E a polícia rodoviária. E a polícia rodoviária encontrou morto no acostamento. Em Osasco. No quilômetro 23 ali. Daí, tinha o nosso telefone. E a polícia rodoviária ligou. Creditando se era valente e tudo. E que tinha sido encontrado no acostamento. O cara do olho nos largou ele, então. O cara do olho nos largou ele. Se ele desceu. Não. Outra coisa. Também ficou uma incógnita, né? Para nós. Porque comprou a passagem. Estava no ônibus. E daí, na metade do caminho... Ele não era casado? Não. Não teve filho? Não. Dos três irmãos, só o meu pai casou-se e teve quatro filhos. Os dois eram solteiros. Um era amaseado e ele era solteiro. Ele como chamava? Filipe. Filipe o quê? Alexandre Lauande. Lauande. Isso. O senhor queria aproveitar e ter lojas não, né? Ele tinha lojas? Não. Ele fabricou? Ele tinha lojas? Tinha. Ele tinha lojas? E dispeitado. Ah, meia. Ele fabricava o sustentório e tinha um... Bode de meia. Meia e sustentório. Isso? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não tem um livro. Não tem um livro. Não tem um livro. Borges, que já vem aqui e traz todos os atestados de ôtus. Juntos. Tras os atestados de ôtus. Juntos... Traz os atestados de ôtus. Junto. Acho que virá na família. Todas as suas sobrinhas, todos os seus filhos estão casados ou não? Casados são. Os outros têm namorada, moram junto com a namorada. E o mais novo que mora com a namorada, vai ganhar o nenê em dezembro. Menino ou menina? Menino. Esse é o seu irmão. Irmão não, seu tio. Ele é médico ou ele é menino? Esse é o seu filho de volta. O meu filho é meu padrinho e agora eu vou ganhar o neto. Não, seu padrinho será o seu neto. Coisa de doido, hein? Coisa de maluco. Ele mora aqui em São Paulo? São Acaba. São Acaba, né? São Acaba é uma região muito privilegiada. Temos em São Acaba, que se estende até os Andes, um grande hospital chamado Alvorada Nova. Aonde está a maioria dos seus familiares. A maioria dos seus familiares. É nessa cidade espiritual. Departamento é encarnatório também ali. Departamento é encarnatório também ali. Alvorada Nova. 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 Domingo do mês, daí eu não... Já é domingo que vem já? Já. Não esse, o próximo. Não. É a 25, é agora. Não, dia 31, ah, 31 é sábado, é? Não, é agora. É, dia 31 é sábado, então realmente é esse. Tô lá escando. É, esse domingo, quando o senhor quer ir comprar um mês? Não, esse é domingo. É, hoje é 21. É porque dia 31 é sábado, então vai ser dia 1. Já é 1º de setembro. É, esse é o último domingo. É domingo. Daí a gente viu no folder, o endereço tá aqui, e eu resolvi pedir pro meu irmão pra trazer, porque eu não dirijo na estrada. Não? Não. E por causa dela. Ai, eu tive o cálculo de rir. Há um ano atrás, tirei o cálculo, e daí nunca mais fiquei boa. Deu infecção, infecção. Acabou uma infecção um mês passado. Eu sinto muita dor, muita dor. Tem dor desse lado, muito, que chega a ficar inchado. E nessas andanças, médico, 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 exame, descobriu que não chega a ser um câncer. Mas, pode caminhar. Provalido no pâncreas. Uma pâncreas títica. Ele já falava que não, que era... É um tumor. Novembro, descobri. Esse ano, já internou cinco vezes. Primeiro semestre. Tem seis médicos olhando, e não descobriu a dor. A senhora tem quatro em mãos. E nos quatro, acho que a senhora é... A mais velha. A primeira de quatro. É. E daí, quando eu tirei a sua idade, ele me mata. Depois que eu tirei essa pedra. Por causa da infecção. A infecção causa isso. Mas, então, a infecção acabou, é por causa da infecção. E a dor que mata. Isso é incrível, cara. A Avenida Doutor Eugênio Salerno, 441, segundo andar, apartamento 22. A menina que trabalha comigo, Ana Paula. Está tendo alguma disputa judicial? Não. Não tem nenhum processo, não? Não. Com o funcionário, com o ex-sócio, alguém, algum processo? Eu estou com o negócio da Receita Federal, que eu aprovo o meu cadastro lá, porque o federal vale a fim, mas o resto não. Nenhuma briga com a herança? Não. Meu pai deixou deles, meu pai não deixou deles, só filhos. A menininha não deixou filhos e não deixou bens. Também. Tem boas regras ou mais noras? Com o que? Mais noras? Mais ou menos. Essa que vai ganhar bebê, é mais ou menos. É essa aí que é mais ou menos. Vamos fazer um trato? Não. Aqui. Vamos gravar isso aqui. Reconcilie-se com ela, que você sairá curado daqui agora. Amém. Domingo, vou almoçar com ela. Mais de coração. Eu achei que ela já ia almoçar amanhã. Tem tempo para pensar, né? Eu achei que ela já ia almoçar amanhã. É, não é briga, é circunstâncias, sabe? E o ciúmes fede a peixe em purprefação. Ciúmes é terrível, pior que muitos cânceres. Na verdade, foi mais ou menos assim. Não, não precisa. É, circunstancialmente, daí a gente tomou as dores dele, ele se reconciliou com ela. Então, a gente tomou a pedrinha do nosso lado, né? Que ele, que é sobrinho, pelas coisas que ela fez. Ele se reconciliou. Então, agora você fica dividido, né? Não sabe se aceita, não sabe se não aceita. Chega lá, pede perdão. É hora de, no caso da palestra, de perdoar, mas é, para a gente, às vezes, é mais difícil, né? Perdoar. Vou dizer uma coisa para você. O rim é um órgão que, quando ele entra em crise, porque ele está sendo altamente bombardeado com o estado de acidez do nosso organismo. Nós temos raiva, ódio, temos ressentimento, temos ciúmes. E nós contaminamos o nosso sangue. Vai para o fígado, o fígado produz as toxinas, não é para o sangue. E que tem que fazer o trabalho de faxineiro é o rim. São isso. Primeiro que ele vai, primeira sinalização, medo, estresse, vai mostrar a sua desarmonia quando ele produz a pedra. Mas retirou a pedra, está harmonizado? Se você tiver conhecimento disso, tudo bem. Se não tiver, eles continuam, é o caso dela. Ou volta a produzir pedras, ou desarranja o sistema. Então, quando pegamos esses casos, vai aparecendo, tem que ser conhecido. E eu acho, eu particularmente, acho que é alguma coisa no rim. Porque quando faz ressonância, tomografia, tudo, né, baixo ventre, não altera nada. O câncer está do mesmo tamanho, não mudou de benigno, está maligno, não alterou de lugar. Está ali um gatilho, né? Ele está ali. Gatilho. Se puxou o gatilho, detona. Se não puxou... É. A médica fala, endócrino, principalmente, ela fala, a senhora tem que levantar a mão do céu. Porque ele, desde que a gente detectou, não alterou nada. Então, quando é que a senhora vai produzir aqui a cura? Quando a senhora se remolhe em oração, calma, tranquila. E permitir ser grata. Gratidão. Gratidão ao marido, gratidão aos filhos, gratidão aos netos, às noras, à profissão, à família. Ser grato. Porque é só no estado de gratidão que você se limpa. Se você não se limpa, se você tiver ódio, ressentimento, raiva, você não consegue ser grata. Por mais que você deseje. É o esvaziamento da caixa d'água. Sou grato. Grato à vida. Grato à vida que tive, que tenho, os companheiros, companheiras, os filhos, noras, gêmeos. Geralmente, os gêmeos e noras vêm com os agregados, né? Quase sempre não passam no nosso controle de qualidade. E nós ficamos provando, reprovando, reprovando. Porque vem de outro sangue. Exato. Mas se vem, que existe uma ordem maior, né? Porque papai, lá na Síria, se instalou aí no Rio de Janeiro, né? Aí vieram uma só cara, concedendo a família, nasceram quatro crianças, né? Aí uma empresária, outra professora, os outros também empresários, né? Até a explicação por que a senhora hoje é empresária de doce. Miras. Existe uma explicação para isso. Como muito foi abandonada e lesada pelos outros. Passou a vida sem construir família e tem um ressentimento aqui. Não tem nem ressentimento, tem um sentimento. E que a vida não foi maravilhosa. E aqui eu preciso compensar. Eu preciso fazer uma compensação aqui. Se eu for degustar, eu vou ter que sair dos problemas. Eu organizo, eu não aguento. Mas eu vou mexer com algo doce, algo maravilhoso. Algo que vai doçar a vida dos outros. Eu, em noção da vida dos outros, eu me sinto endossado. A mesma coisa quando nós vamos encontrar aqui os grandes cirurgiões, né? Os que não têm sentimento. Ele chega lá, tem um organismo, está doente, ele óptica, sempre tem que ir para o bisturi. Ele pega e corta, né? Quase sempre esses irmãos estagiaram com açougueiros. Separaram o pés, picardos, cortaram o mundo. Entendia do tecido, né? Do bode. Eu tenho aqui irmãos que são matemáticos, são físicos, são seres que gostam do número, têm uma paixão pelo número, ele nutre o número, ele joga com os números. Numa linha matemática foi feita. Quase sempre esses camaradas foram os viciados em jogos. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu peguei a Dani, né? A Dani é voluntária. Desde o dia que eu cheguei aqui, eu olhava para a Dani, se tem alguma coisa aqui, essa menina chora por dentro. Qual a razão, né? Aí você olha, era um profundo, dedicado, aí você vê o trato com os outros, você vê a disposição em servir, né? Qual a causa disso aqui? Ela sempre percebe que ela se esforça, ela faz quase compulsivamente, né? E hoje foi dia, né? A Dani entrou, está lá na frente e daqui a pouco eu vejo uma criança pular no colo dela. Ela abraçou, né? Aquele abraço tem um significado, né? Dani, vem cá, sei lá. Por que tu vai chorar? Não sei, sabe-se, pode não ter consciência, mas o seu inconsciente sabe. Aí ela conta de papai e mamãe biológico, receberam a incumbência de trazê-la ao mundo, mas não foram capazes de fazer investimento afetivo. E a família sempre negou isso, então ela busca servir, de uma certa forma, para não mais ser abandonada. Essa é a razão, Dani. Para não mais ser abandonada. Então, tudo tem uma explicação, por que nós estamos aqui, né? Você vê Chico Xavier, porque Chico Xavier é tão impregnado pela bondade. E aqui você vai compensando, né, as outras partes. Esse dia eu estava vendo o filme dele, ele foi encontrar com a mãe debaixo de uma árvore no cemitério. Esses dias eu falei, falei que fui ao cemitério, levou um amigo para fazer. Eu recebi tantas críticas, tantas, não sei das quantas, porque o cemitério só ora. Quanto que ignorância passando nesse sentido, né? Chico Xavier foi encontrar com a mãe dentro do cemitério. Então, e a mãe do Chico dá a comunicação para ele, né? Ela quando morreu, deixou o pai com oito filhos, eu acho, né? Aí ele arruma na pressa, arrumou a namorada que também feria o Chico, né? E o Chico, todo ferido, a mãe encontra com ele e disse, meu filho, tenha um pouco de paciência, porque está mudando. Está mudando, porque logo depois a madraça morre e o pai encontra a terceira esposa, né? Aí a vida diminuiu. A mesma coisa bacana aqui, né? Minha mãe morreu, eu tinha 11 meses, né? Aí o papai e a mamãe, quando tiveram o primeiro filho, eu sou o segundo, o terceiro filho, ela morreu no parto, logo depois do parto, numa questão de uma rubéola aqui. Aí meu irmão morreu 40 dias depois, né? Que é esse ladrão aqui, o William. O William foi nosso irmão. Então, ficou 40 dias para nós termos esse link hoje, né? Então, essa falta de família, essa incompreensão, essa desproteção familiar faz com que eu me vincule aqui às famílias. E aqui todo esse pensamento, todos esses links, você começa a trazer o respaldo, né? Você reinventa, recoloca-se, né? No sentido de que, se eu recebi, digamos, esta desproteção, eu preciso fazer algo para não mais ser desprotegido. Aí você cria aqui todo um vínculo afetivo com os doentes. Se eu fizer para os doentes, a vida não vai me retirar, não vai me desproteger. Como eu cheguei no passado. Lei da compensação. Aí eu tenho aqui meu padrinho, né? Meu segundo pai, né? Para vir, reencarnar, reencarnar com o meu sangue, ele tem investimento sanguíneo comigo, tá? E aqui, eu vou ser aqui, ele será meu neto, terceira geração. Como é que eu posso receber, cidadão, se eu não tenho vínculos afetivos? Quem está trazendo? Porque só o seu filho o traria. É precisa, sua nora. E se eu tenho resistência desta parte aqui, essa maternidade aqui, o corpo está doente. O organismo familiar, ela não flui as suas energias de uma forma limpa, leve, transparente. Ela tem restrições. Eu tenho que criar voltas, bolsões afetivas. Para que isso possa ser resolvido, vamos ao órgão que faz a limpeza, permanece aqui, e esse pedra altera-se com o estado de acidez, né? Seus filhos são médicos, você vai te explicar isso? Você coloca um estado de acidez tão alterado no seu organismo que esse ácido vai virar pedra, cristais, né? Todo o sistema hepático está comprometido, sistema neufrológico também, né? Cria-se esse empercílio, uma pedra, que é a semelhante à dor do parto. A única dor é semelhante à dor do parto. Por quê? Está sinalizando que o parto está chegando. Aí se promete se assim, para fazer cirurgia. Resolveu a situação? Não. A inflamação, a infecção, os sentimentos continuam, a rejeição continua. Você pode ver que vai mais ou menos um ano que... Houve a separação, isso? Houve a separação? do... Vai fazer em novembro. Não, é agosto. Em agosto. Em agosto. Não, que houve a separação do casal. É agosto, setembro. Agosto, setembro, né? Logo depois só teve crise, não é isso? Não, no mesmo mês, acho. No mesmo mês. Então, já foi em sequência. Quando? É novembro, eu tenho que ser virada no mesmo mês de crise. Logo em sequência. Agora, refizeram, o projeto é maior, na espiritualidade que se chama. Olha, o projeto é maior, isso aqui você aceita, eu aceito, nos perdoamos, mas aí tem partes que tomam postura maior, como tem aqui a cultura da Síria, você das quantas são os meus, afinal de contas são os seus filhos mesmo assim. Tchau. 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 Tem certeza de que são os seus filhos? Tenho. Absoluto. Ela, na verdade, teve quatro e criou três. Criou um? O primeiro morreu na semana de dois anos. Podia fazer dois anos? Ah, você perdeu um. perdeu um. Na semana. Ele faria aniversário. No dia nove, ele morreu treze. Seis. Morreu sete, já me perguntava. Morreu sete, e faria, morreu treze, dois anos. morreu sete. não, não sei. Dia seis, ele vai ter de beijar, faleceu dia três. Isso, é verdade. Morreu de que? Cefalite. Cefalite. E encerfalite. Cefalite. Cefalite. E fale um pouco do sogro, da sogra do seu filho. ele é muito bom, o sogro. Sim. E ela, como que é o nome? A sogra. A sogra, é bem louquinha. É uma pessoa que quer ser moderna. Tem três filhos adultos, casados, e ela quer ser moderna e competitividade com as filhas. Meu Deus do céu. E outra, ela quer mandar a casa deles, porque eles moraram juntos. Mas isso aqui, Psicologia tem outro nome, isso é completo. Eletra. Porque o moderno, o moderno ele é livre. O moderno não é que ele é livre, ele é... Conhece tudo, não compete com nada. O moderno ele não tem competição. O moderno ele é auxiliar, do coração, amor, agregação. Ela é muito autoritária. Então, não é moderna, não é? Não. Ela quer mandar a casa, eles moraram juntos, antes de ir ao casamento. Ela mandava na casa... Como se fosse na casa dela. Na casa era dela ou do seu filho? Não, era do meu sobrinho. era do meu filho chegar do plantão, queria dormir, e era fazendo churrasco, os conhecidos dela na casa dela, dele, ele pegou o carro e voltava para mim no hospital. mas eu nunca ia, nem era era para o hospital. Oxe, mãe, vai. A menina, a menina é bem assim também. Você vai fazer isso agora. Você vai fazer isso agora. A menina também é autoritária, assim, tipo mandona com a mamãe. Vai usar esta vasilha para pôr a salada. Sabe? Umas coisas pequenas que está, mas impondo para ele. E não era nem casado. Quando ficar um pouquinho mais velho, tem de rir. Não precisa não pôr nada. Mas a mãe também. A mãe é assim. E o maridão, por isso que é bonzinho, não é? Nem cheiro. Mas ele é belo. Ele é pra mudar com ela. Mas ele é inédito. São judio ou são judeus? Não. Qualquer mulher judia, aquilo não é da família, não é? É, mas não são. Acho que são até de Chorocava, a família. Tá certo. Não, só do Paraná. 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 Bom, mas vamos deixar esse negócio de lado, né? Vamos pedir a Jesus. Então a senhora já sai daqui com um pacto feito, né? Pelo do ar. Se eu conseguir antes de andar com ela, antes eu vou, já tá. Tá bom. Mas não é só jandar, não. Não. Jande hoje, né? Não precisa nem falar pra ela, viu? Não. Não. Não precisa anunciar pra ela, não. Porque quem perdoa, voa em aviões supersônicos. Quem é perdoado, caminha no longo de tartaruga. Entendeu? Então não precisa falar nada. Apenas em oração firme, né? Dona. Certo? Ensine a seu filho a ser firme, né? Sim, sim, não, não. Eu acho que agora que eles voltaram, ele já tá mais assim. É porque ele fala também pra tudo. Sim, sim, não, não, né? Não é assim, tem que ser sim, não, tem que ser não, acabou. Apesar que eu também, eu falo isso aqui, mas eu já tive umas experiências, né? Tem hora que ele ia arrebentar, e eu disse, vou arrebentar. Aí chega a doutora Dufo e diz, calma. Isso também passa. É o meu controlador, né? O meu controle de qualidade. Tem hora que eu dizia assim, vou fazer. Vou, seu espírito perigoso ficou no passado, não é agora. Certo? Tranquilo? Ô dona. Marilda. Cadê Marilda? Estás aqui. Marilda também é de lá. Da onde? Da Oriente Médio. Da Zara. Da Zara, né? Marilda já vendeu o pônei pro cavalo, em corrida, né? Fez muita, nada. Você já tá falando, não lembro de lá. Não, né? O pai da Maria, ou não, o marido dela, era Libanês? Libanês. Libanês. Chão Adib. Adib. Não, Adib, não. Adib, não. Adib. Que diferença daí? É a letra. Adib ou Adib. Adib, é. Mas não é tudo igual. Não. Não é. Só que não tem um H, né? Que é do... Ah, o Habibs. Eu achei que era de coxinha aí, lá de Lino. Não, o Habibs é... O lado pobre da família. Ah, é? Mentira, é. Escolhe o outro. Escolhe o outro. Pode fazer? Faz a prece. Alguém fugou aqui, hein? Sentiu um cheiro de segredo. Será que ele é novo? Não. Não fugou? Não. Olha que eu sei. Não, olha aí. Eu fudei aquela hora que eu entrei. Foi não. Eu fui lá só de um carro. Não. Você viu isso danado, esse negócio do cigarro? Está no carro, inclusive. Viu isso danado. Eu fudei 55 anos. Parei esse ano. Em uma das internações. Nossa. E tu está querendo ter uma saúde. Ah, moleque. Eu fiquei 27 dias no hospital. E daí eu mesmo fiz o pará. O campo pará. Parou, morre, né? É, o parou, morre. Vai ver Jesus, né? É. Ou é, ou é. Mas chegou bem perto. É? Jesus acelou para a senhora assim? Ou? Várias vezes. Mas ele fazia assim, fazia assim. Eu fazia assim, ó. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes nessas cinco internações. É, né? Muito perto. E restaurou muito só essa dor. Que incomoda, né? E a incontinência. Mas quem te viu, quem te vê, já ganhou cinco quilos. Perdeu dezesseis. Recuperou cinco? Tá bom. Falta onze, né? Não precisa. Onze é muito. Eu estava muito gorda. É gorda. Só se for no dedo do pé. É gorda. Por favor, madrida. Presta, me ter os trabalhos. Vamos fechando os nossos olhos. Agradecendo a Jesus por mais esse dia estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradeço aos mentores da casa. Ao meu mentor, pela paciência que tem comigo, nunca me abandonar. Agradeço aos encarnados, aos desencarnados que estão aqui. Que todos aqui, que vieram buscar saúde. Que consiga, conforme o seu merecimento. Agradeço ao dia, por essa manhã maravilhosa, com sol, sem sol. Tudo está bom. Agradeço a Jesus Cristo. Que assim seja. Obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Que Jesus não abençoe. 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 Obrigado.